O tamanho da fila na entrada revela o sucesso do evento. O Bazar Solidário do GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, reuniu centenas de pessoas que, além de conseguirem renovar o guarda-roupa, contribuíram para uma causa que beneficia muita gente. Atualmente, o GAC atende cerca de 80 pessoas com câncer e doenças hematológicas. E todo o dinheiro arrecadado aqui no Bazar é uma força e tanto para que os tratamentos possam continuar. O Bazar, que acontece uma vez por mês, desta vez teve um destaque a mais. A grande quantidade de roupas de marcas famosas, vendidas a preços acessíveis. E para que todo mundo conseguisse aproveitar, foi preciso distribuir senhas. A gente recebe doações tanto de roupas quanto de acessórios, calçados, brinquedos, aparelhos eletroeletrônicos. E a partir disso nós temos um grupo de voluntárias que faz a triagem dessas doações. E dentro de alguma demanda que nós tenhamos das famílias assistidas aqui pela nossa instituição, a gente também faz o encaminhamento para essas famílias. E o restante nós direcionamos para o nosso Bazar para reverter isso em fundos para o nosso trabalho. Além de desenvolver atividades que ajudam no tratamento e na recuperação, o GAC também oferece transporte para os pacientes até os hospitais em Campinas, Jaú, Ribeirão Preto e outras cidades. Este é o maior gasto do grupo e também depende da renda desse e de outros eventos. Então hoje nós temos dois veículos próprios. Esses veículos viajam praticamente todos os dias de segunda a sexta para o centro de tratamento da região. Então para vocês terem uma ideia, cada veículo em média percorre 6 mil quilômetros por mês, gerando altos custos, desde manutenção, combustível, pedágio, mão de obra do motorista. Então esse é o maior dispêndio aí da nossa instituição. Além dos eventos, o grupo de apoio também conta com a ajuda de cerca de 3 mil contribuintes mensais. Por trás deste trabalho, que já dura tanto tempo, estão pessoas como a dona Cleide, que há mais de 20 anos dedica tempo e esforço de maneira voluntária. O sorriso deles, para mim, já compensa bastante. O que não faltam são motivos para agradecer. Nós temos apoio social, apoio psicológico, dentista, professores de reforço escolar, professores de música, projetos de geração de renda. Então para manter toda essa estrutura, a gente conta com o auxílio da população prestigiando esses nossos eventos.